Para começar, vamos entender a linha do tempo. Às 2 da tarde, Isabelle vai à casa da amiga. Às 3, o namorado chega com as armas. Às 8 e 43, Patrícia liga para Isabelle pedindo para ir embora. Às 9, o jantar é servido. Às 9 e 59, o namorado sai. Às 10 e 1, a mãe sai para chamar Patrícia. Às 10 e 1, o namorado passa na guarita do condomínio. Às 10 e 2, Marcelo liga para o SAMU. Às 10 e 3, a irmã mais velha da investigada liga para o SAMU. Às 10 e 12, Patrícia liga para o Wilson Novaes. Às 10 e 24, chega o médico. Às 10 e meia, o CIOSP é acionado. Também é preciso entender quem estava na casa naquele 12 de julho. Eram nove pessoas. Os pais, Marcelo e Gabi Sestari. Os quatro irmãos, dois namorados das irmãs gêmeas, além de Isabelle. Afinal, a que horas Isabelle foi morta? Marcelo e Gabi afirmam que o disparo foi por volta das 10 da noite, logo após o namorado da filha deixar a casa. Mas no depoimento do PM que foi ao local, por volta das 10 e meia, quando o CIOSP foi acionado, consta que o médico do SAMU informou que devido ao estado da pálpebra, a morte teria ocorrido há menos de duas horas. A adolescente, que assumiu a autoria do disparo, disse à polícia que o tiro foi acidental, quando o case com as armas caiu. Mas o laudo da balística descarta essa possibilidade, descrevendo que a arma estava na horizontal, numa distância entre 20 e 30 centímetros do rosto de Isabelle. Logo após o crime, Gabi Sestari diz ter mandado as três filhas para a casa de um vizinho. Lá, elas trocaram de roupa. Essas peças foram encontradas na sala da vizinha no dia seguinte. A mulher entregou as roupas à polícia só nove dias depois do caso. A mãe de Isabelle e o médico Wilson Novaes relataram a presença de muitas pessoas estranhas na residência dos Sestari. Inclusive, que dois policiais à paisana teriam agido como seguranças do empresário. Outro policial na cena é o presidente da Federação de Tiros, Fernando Rafael, que é terceiro sargento da PM e estava de serviço na noite do caso. Um ponto que gerou polêmica foi o valor arbitrado em fiança para Marcelo Sestari, que saiu preso do condomínio no dia do crime, por posse irregular de arma de fogo. Ele foi solto após pagar mil reais. A pedido do Ministério Público Estadual, o valor subiu para 209 mil. Sestari, então, alegou dificuldades e conseguiu reduzir para 52 mil o valor. Em seguida, o MPE apresentou um recurso na Justiça para aumentar novamente o valor para 100 salários mínimos. Isso porque o empresário gastou somente no período da pandemia 45 mil reais em armas.